E aí pessoal, tô aqui com mais um vídeo pra vocês e no vídeo de hoje, pessoal, pra quem tá aí com lag no CS 1.6, né, então tô aqui com uma dicasinha rápida aí pra quem tá com esses problemas, né, funciona também pra CS no Steam e CS também da Steam, né, então, é, simplesmente você baixa esse arquivo aí que eu vou deixar aí pra download, né, e é só você vir aqui em abrir local do arquivo, né, clica com direito aqui no seu CS 1.6 e vem aqui em abrir local do arquivo e você vem aqui na raiz do seu jogo, né, você procura essa parte aqui aqui, ó, CS Strike. Depois que abrir a pasta, você volta aqui no seu arquivo que eu deixei pra vocês baixarem e procura a versão, né, qual é a versão do seu CS, né, no caso, se o seu CS for no Steam, você escolhe o no Steam, se for da Steam, você escolhe o da Steam, né, é só você copiar esses dois arquivos aqui, né, copiar e depois você vem aqui na pasta CS Strike e você pode colar aqui mesmo, tá, só vem aqui em colar substituir, né, e pronto. E também, é, pra CS da Steam, a gente vai fazer agora aqui também, né, se o seu CS for da Steam, você simplesmente vem aqui na sua Steam, clica aqui com direito, vem aqui em propriedades e você vem aqui em arquivos locais e só clicar aqui em procurar e ele vai aparecer essa pastazinha aqui, que é exatamente igual aquela lá que a gente mostrou anteriormente, né, então você só vir aqui em CS Strike e fazer o mesmo, o mesmo processo que a gente fez antes, né, só que com, é, com os arquivos arquivos Steam, tá, com os arquivos aqui que estão dentro dessa pasta Steam, tá, são um pouco diferentes, né, então, você simplesmente vem aqui em copiar, né, e cola aqui dentro. Colar e ele vai pedir pra substituir também, né, então, simplesmente cola e pronto, pessoal, né, agora a gente vai testar aqui, a gente vai abrir o jogo, né, então, vamos nessa. E pronto, pessoal, acabei de abrir aqui o nosso CS 1.6, né, pra saber se tá funcionando mesmo aí, se deu certo a instalação, você simplesmente aperta aqui no botão de aspas, que vai abrir nossa aba console e se mostrar essa mensagem aqui, tenha um bom jogo, quer dizer que tá funcionando normalmente, né, quer dizer que deu tudo certo, né, e você já pode tá aí testando aí, abrindo uma fase e tudo mais, né, a gente vai abrir aqui uma fase pra ver se tá tudo certo. Então, pessoal, abri aqui a fase só pra testar mesmo, né, como eu estou gravando, não vai ter um ganho assim tão grande de FPS, né, mas pra quem for testar aí vai ver que realmente ganha muito FPS, mano, é assim, é da água pro vinho, tá. Então é isso, pessoal, espero ter ajudado vocês, né, se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, me ajuda aí a bater a meta de 300 inscritos, e é isso aí, pessoal, falou!